A paz, que Deus abençoe a sua vida. Se você pode, abra sua Bíblia em Marcos 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Ainda que você esteja no momento mais difícil da sua vida. Ainda que você esteja passando por um problema que aos seus olhos, que aos olhos humanos, é impossível de se resolver. Se você acreditar, se você confiar, se você não abaixar a cabeça para este problema e para esta situação. E confiar que Deus pode resolver, que Deus pode mudar esta história. Assim será. Não se deixe levar. Não desista. Não desista, ainda que pareça impossível. Ainda que você esteja num momento mais difícil. Passando por uma situação inimaginável. E ainda que as pessoas venham falar para você que é impossível de se resolver esta situação. Saiba que tudo é possível ao que crer. Que tudo é possível àquele que acredita. Para de se guiar por aquilo que você enxerga. Porque nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes nos enganamos. Muitas vezes nos iludimos por aquilo que vemos, por aquilo que enxergamos. E o inimigo tem tentado nos convencer Que é muito difícil, que é impossível. Que você não vai conseguir vencer. Que você não vai conseguir superar. Sendo que tudo é possível ao que crer. Acredite. Confie. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Deus tem muito a fazer na sua vida, meu irmão. Não é hora de desistir. Não é hora de se deixar levar pela dor. Porque o vencedor vence a dor. O perdedor perde para a dor. E ainda que esta dor seja extrema. Sufoque. Ainda que esta dor seja maior do que as suas forças. Creia. Creia que este Deus pode e vai mudar a tua história. Eu imagino como José se sentiu. Sendo injustiçado e jogado numa cela. Sendo injustiçado e jogado numa sela. Numa cadeira. Ali, ele poderia ter desistido dos seus sonhos. Ele poderia até ter dado cabo da própria vida. Por que ser preso injustamente. E não saber quando poderia sair dali. Praticamente ele pegou prisão perpétua. Um grande ministro do governo da época. Mandou prendê-lo. Era impossível ele sair daquela situação. Leia a história de José. Você vai ver. Que o impossível se tornou possível. Ele não se deixou levar pela dor. A dor da injustiça. Ele não se deixou levar pela dor do abandono. Ele não se deixou levar. Ele não se deixou levar pela frustração. Não se deixou levar por esta situação. Creia. Nós estamos aqui orando por você. Nós estamos aqui para te apoiar. Para te fortalecer através da palavra do nosso Deus. E se você se apegar a esta palavra. Eu tenho certeza que o poder de Deus vai prevalecer na sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar agora. Trazendo cura. Trazendo libertação. Trazendo transformação para a sua vida. Confia. Creia. Não é hora de desistir, de desanimar. Tudo é possível ao que crer. Acredite. Tire forças da fraqueza. E ergue a sua cabeça e siga em frente. Deus tem muito a realizar na sua vida. Deus tem muito a fazer na sua vida. Eu tenho certeza que milagres extraordinários acontecerão na sua vida. Deus tem muito a fazer na sua vida. Então não desanime. Não desista. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que se encontra desesperado, aflito. Eu quero orar por você que está a ponto de jogar tudo para o alto. Que a tua vontade é jogar tudo para o alto e fugir. Você que não está mais suportando esta situação. Nós vamos entrar em oração. E eu vou declarar a sua vitória. Creia. Creia na vitória. Eu sou boca de Deus para a sua vida. E eu estou dizendo que pela fé você pode dar a volta por cima. Que pela fé você pode mudar esta situação. Eu tenho certeza que milagres extraordinários o Senhor vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza que milagres extraordinários o Senhor vai fazer na sua vida.